Salve aí rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui hoje, né rapaziada, pra mais um vídeo, cara, de FIFA 22, tá? Nesse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês, tá? A como que você vai tá jogando, mano, o FIFA 22 em PC fraco. Eu vou trazer algumas soluções aqui muito top, tá? Que vai tá aumentando o desempenho do seu computador e dessa forma, né, obviamente, você vai conseguir estar rodando. Lembrando rapaziada, esse aqui é uma parte 2, tá? É basicamente uma complementação de um vídeo que eu já postei aqui no canal. O vídeo já deu mais de 10 mil visualizações e ajudou muitas pessoas a estar rodando o FIFA 22. Eu vou deixar a parte 1 aqui na descrição pra vocês, tá? Caso você não assistiu. Porque aquele vídeo, mano, tem soluções muito importantes, tá? E muito top mesmo. Aqui vai ser um complemento com algumas novas soluções que podem te ajudar. Então, bora começar o vídeo. Deixa teu like e te inscreva aí no nosso canal. É nóis e bora pro vídeo. Vamos lá, né, rapaziada. Então, vamos, é, basicamente continuar o vídeo, né, daquele nosso primeira parte. O que você vai fazer é tá vindo aqui no seu Windows Tab e vim aqui, ó, em configurações. Ele vai tá abrindo, tá? E você vai tá vindo aqui na aba Sistema. E aqui nessa primeira opção aqui, ó, vídeo, você vai tá vindo aqui, ó, em configurações de elementos gráficos. Se você verificar aqui, tá? Já tem duas opções selecionadas, é, no meu caso. Que é o FIFA 22 e o CS GO. O que você vai fazer é tá clicando aqui, ó, em procurar. Ele vai tá abrindo essa janelinha, tá? E você vai ter que procurar o seu FIFA 22. Se no seu caso for, é, na Origin, você vai na pasta da Origin. Se o seu FIFA for da Steam, que é o meu caso, você vai na Steam. Então, eu vou vir aqui na pasta da Steam. Vou tá vindo aqui na opção Steam App. Vindo na opção Common. E aqui vai tá abrindo, é, os jogos que eu tenho na minha Steam. Vou vir aqui no FIFA 22. E vou vir aqui nessa aba, ó, FIFA 22, tá? Não é no FIFA 22 estrial. Porque aqui é em relação a configuração do jogo. Que, inclusive, eu já comentei sobre isso no primeiro vídeo que eu postei, tá certo? Vem nessa opção e clica em adicionar. Eu não vou clicar em adicionar, porque o meu já está aqui, tá? Quando ele estiver abrindo, ele vai tá vindo na opção, é, permitir que o Windows decida. E, normalmente, tá? O Windows, ele decide por economia de energia. Você vai tá colocando, cara, em alto desempenho, tá? Pra sua placa de vídeo, está sendo totalmente utilizada, né? Pra estar rodando o game. Então, é só colocar o desempenho, clicar em salvar. E você pode tá fechando aqui agora. Outra coisa muito importante que você vai tá fazendo, tá? É vir aqui nessa aba do Windows e digitar, mano, energia. Ou coloque editar plano de energia, que já vai tá dando certo, tá bom? E aqui, ó, nos planos preferenciais. O seu, provavelmente, tá? Se você nunca mexeu nisso aqui, vai tá no equilibrado. Você vai tá colocando, mano, em alto desempenho. E vai aparecer uma opção pra você aqui, clicar em salvar, tá bom? É muito importante, tá? Que você ative essa opção. E agora aqui, a última opção. É muito importante que você vai tá fazendo. Eu não estou aqui agora com o FIFA 22 aberto, tá? Mas já vai dar pra vocês entenderem. Suponhamos aqui que o OBS, no caso, seja o FIFA, tá? Então, você vai lá, inicia o seu FIFA 22. E você vai tá vindo aqui no seu Windows e digitar, é, clicar com o botão direito. E vir em gerenciador de tarefas. Ele vai tá abrindo essa aba e você vai clicar aqui, ó, em detalhes. Ele vai tá abrindo arquivos que estejam em execução, tá? No seu computador. Como eu disse pra vocês, no seu caso, o FIFA 22. Eu vou utilizar como um exemplo aqui o OBS. Então, tá aqui, ó. Meu FIFA 22, ele está aberto. Você vai tá clicando com o botão direito. Vim aqui, ó, em definir prioridade. E vai tá colocando em alta, tá, cara? Eu não vou colocar aqui porque eu não quero que o OBS, ele fique como, é, em alto, tá ligado? A prioridade. Mas você vai tá colocando o FIFA no seu computador. Utilizar toda a força dele pra estar rodando, tá, o jogo da melhor maneira possível. Então, é isso que foi o vídeo, mano. Eu espero que você tenha gostado dessa parte 2. Com algumas novas opções muito top. Pra estar dando mais desempenho, né? Aí no seu computador. É, nós estamos juntos. Deixa teu like, te inscreva aí no canal. E falou! E falou!